Música Chegou, sorriu, desceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza, na certeza de que amor tem dessas fases Mas é bom para fazer as fases, mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu seu amor, mas só que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas não capaz Chegou, sorriu, desceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza, na certeza de que amor tem dessas fases Mas é bom para fazer as fases, mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu seu amor, mas só que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais É bom para fazer as fases, mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu seu amor, mas só que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais